Finalmente começamos a guerra final do mangá de Black Clover A gente observou ali no capítulo 3, 5, 4 Que todas as peças estão quase posicionadas Falta só apenas o Asta e a galera da Terra do Sol Chegar para o confronto Mas as peças já estão se posicionando por completo Por quase uma completude em relação aos personagens E Lucius tomou a iniciativa em trazer essa paz mundial Que ele tanto quer Essa paz realmente que ele está buscando por anos Por eras, por séculos Não sabemos por quanto tempo o Lucius está tramando ali Para realizar o seu planejamento Mas uma coisa é certa Ele agora vai com tudo Ele vai para o tudo ou nada para esse combate Só que o que o Tabata, o autor de Black Clover, está preparando Parece ser com toda certeza do mundo Um dos maiores plots de todos os tempos Relacionado ao mundo dos mangás Isso com toda certeza vai dar o que falar E o Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover Sim pessoal, vamos aqui trazer um vídeo ousado Vamos trazer aqui um vídeo realmente para questionar todo esse planejamento E a forma como o Tabata pode estar criando o maior plot dos mangás Dos últimos tempos Estou falando ali de plot, história, contexto Tudo que foi construído ao longo de Black Clover Para entregar para nós um final com um prato cheio Essa forma de você cegar ali no último capítulo e falar Caraca, valeu muito a pena a jornada e o final Tem histórias que vale a pena só a jornada Mas o final é só Jesus na causa E tem histórias que realmente tem aquele final de dar gosto Então se você está empolgado Por que que Black Clover pode ser realmente uma história assim De dar gosto no seu final e também durante toda a sua jornada Deixa seu like, se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma E compartilha esse vídeo com seus amigos também Porque tem muita coisa legal para a gente falar e conversar de Black Clover por aqui Vamos lá né Como todos nós sabemos o mangá de Black Clover é baseado e muito em histórias de fábulas E um dos pontos principais disso tudo dessas histórias São o desejo por algo A Cinderela queria ser livre da sua vida de escrava A Bela Adormecida da sua maldição A Rapunzel queria liberdade A Branca de Neve queria viver apenas a sua vida João e Maria queriam sobreviver Todas essas histórias Os personagens possuem objetivos e relatividades fantásticas Na busca por um desejo Na busca por desejar algo Então essas histórias foram mundano Tanto a nossa sociedade Quanto também ali o universo de Black Clover A gente pode perceber que através ali Antes mesmo do renascentismo A gente consegue ver essas histórias Criando e formando características Sempre ali mostrando para nós alguns ideais Alguns pontos para onde a trama queria ir Ou queria nos ensinar algo Mas ao mesmo tempo Sempre conectando ao desejo dos personagens Aos desejos ali Que eles realmente estavam focando Tendo como alvo Tendo como vista Mas nem sempre colocando todas as balanças Colocando todos os pesos nessas balanças Para medir essa possibilidade Isso é claro Também foi medido e colocado No mangá de Black Clover Como nós podemos visualizar Nos mais de 354 capítulos Que o autor colocou para nós E talvez seja por isso Que o mangá de Black Clover Foi taxado como uma das obras Mais clichês relacionadas ao seu começo Porque afinal Tudo que as fábulas ocidentais possuíam Estavam enraizadas na história O desejo tem um motivo muito interessante No mangá de Black Clover por todo esse tempo Assim como as fábulas fizeram por todo esse tempo Sejam nos mitos da mitologia Ou nas histórias reinventadas no renascimento Essa é uma das características dos humanos A ambição, o desejo, a vontade de conquistar Isso está conectado com a nossa essência Isso é o que faz nos tornarmos seres humanos A gente buscar algo a mais A gente buscar realmente essa evolução Como caráter Mas também como uma pessoa física Faz a gente entender Como que todas essas peças estão conectadas E como essas fábulas E também ali a própria história de Black Clover Faz a gente ter essa conexão com os personagens Que esses desejos Que os desejos que esses personagens têm São desejos intrínsecos em nossa alma São desejos intrínsecos em nosso ser O que faz a gente se apegar ainda mais por essas histórias E a gente consegue perceber Que talvez seja por isso Que a vontade de ver um garoto se tornar um rei mago Mesmo não tendo magia Cativou muitos a lerem essa história Durante toda a sua jornada Para chegarmos até esse momento Como estamos visualizando no capítulo 354 Vimos o Asta saindo de uma região completamente afastada Sendo menos prezado por ser pobre E conquistar o seu espaço entre os magos Mesmo não tendo nenhum pingo de magia O personagem desejou conquistar o maior posto Que o mago em Clover pode ter E é hoje o personagem mais preparado para o cargo Essa é uma forma bem interessante de visualizar Como o Asta ele desejou Essa característica realmente de todo personagem shonen Que temos em nossa história O Luffy quer ser o rei dos piratas O Naruto queria ser o Hokage O Deku em Boku no Hiro quer se tornar o maior herói de todos os tempos Essas são performances características de desejos De que os nossos protagonistas dessas histórias Visualizam ali os seus ideais Os seus objetivos E tentam alcançar essa visão Tentam ter realmente essa capacidade para esse desejo O que é algo básico O que era para ser algo básico Para chamar a nossa atenção para a história Se torna ali o ponto principal E o ponto crucial do mangá Por que isso era um dos pontos cruciais E um dos pontos principais da história? Porque o mangá de Black Clover Começa para nós com o desejo do Asta O desejo de se tornar o rei mago E depois a gente visualiza que outros personagens Também precisam ou possuem objetivos E isso fica ainda mais complexo Quando a gente visualiza o capítulo 354 O último capítulo quebrou totalmente essa perspectiva Afinal, desde o começo Olhamos e pensamos no desejo do Asta Acima de tudo e de todos Porque, afinal, ele é o protagonista Mas, e os demais personagens? E aqueles que querem suas mães de volta dos mortos Seus pais, seus irmãos, suas famílias, seus amigos O amor da sua vida O que fazer quando o vilão da história oferece tudo isso de volta? E além do mais O que fazer quando você sabe que pode ter tudo isso E ser feliz para sempre Ao lado daquele que mais ama com um único preço O preço cobrado ali para ter aquilo que você mais buscou Matar o protagonista da história Viram como isso se tornou algo complexo demais? É bem interessante visualizar que o Tabata Ele cria todo um mundo Toda uma narrativa em volta de contos de fadas E nós sabemos que todo final de contos de fadas Tem uma parada de E eles viveram felizes para sempre Toda a história, basicamente, de contos de fadas Termina com essa forma Termina ali nesse contexto E isso acaba se popularizando ainda mais Depois que a Disney começa a pegar essas histórias E criar as suas animações Mas a gente sabe que a vida não é perfeita O único lugar em que tudo tem que fazer sentido É na ficção Na nossa vida, às vezes as coisas Não fazem nada de sentido E a gente continua caminhando Porque temos que seguir em frente Só que essa jornada ali de visualizar De que o final feliz Olha só que negócio Caraca, chega até a arrepiar Que o final feliz é o inimigo da história Que o final feliz Aonde todo mundo está se encaixando Aonde todos podem viver felizes para sempre Terem os seus desejos Realizarem os seus sonhos Exclui completamente o Asta Da jogada Cara, isso é genial Isso é genial O final feliz não pode existir Porque o Asta existe E as coisas ficam ainda mais complexas Quando paramos para pensar Que o poder da antimagia Não pertence ao Asta Mas sim ao Lieb Como sabemos O Grimório escolheu o Asta Mas para utilizar o poder das espadas O Lieb precisa permitir Que o fluxo da antimagia Saia do seu corpo Mas O que acontecerá Na possibilidade Do Lucius Trazer Ele cita de volta Entregar na frente de ambos Como o Lieb reagirá Por mais que o Lucius Tenha dizimado Todos os demônios De ranking superior E todos os demais Ali que estavam Dentro do submundo Ele ainda mantém A Dramelec Ao seu lado Para tirar o Asta Da jogada Eu vejo facilmente O vilão Dando licita de volta Para o amigo Do personagem Para o amigo Ali do Prota Isso se tornará Algo complexo demais O único poder Que o Asta Pode ter Sendo tirado dele Pelo seu próprio irmão A única saída Que o Asta teria É tirando A antimagia Do Lieb E a força Mas Conhecendo O nosso protagonista Vocês acham mesmo Que ele aceitaria Fazer isso? Essa é uma questão Muito Muito Complexa Porque O que o Lieb Mais quer O que o Lieb Mais queria Era ser amado O próprio nome Do Lieb Significa Amor Aquele que é amado Essa é uma figura Realmente interpretativa Para a história Para a gente Tentar questionar Sobre Não que a licita Vai se tornar Uma paladina Não que a licita Vai lutar Contra o Asta Ou contra o Lieb Ou seja lá O que for Não O foco do retorno Da licita Pode ser Em mexer Com a mente Do Asta E também Mexer com a mente Do Lieb Fazer com que Essa sincronia O modo União Seja Desbalanceado Essa é uma forma Realmente como o Lúcius Está trabalhando Em todos os campos Seja no campo físico Seja no campo psicológico Ou seja no campo da magia Ele está Indo com tudo Para vencer Essa guerra final Ele não vai medir esforços Para conseguir Realizar os sonhos De todo mundo E ao mesmo tempo Realizar o seu grande plano O que o Lúcius Está propondo É algo real E palpável Não será um mundo De ilusão Ou imaginação Será um novo mundo Um novo céu E uma nova terra Não será uma fantasia barata As pessoas Literalmente Voltaram a vida Como uma grande Ressurreição Resperada Como convencer As pessoas Como convencer Os magos Que lutaram Grandes batalhas Ao seu redor Que isso é errado Como convencer As pessoas A sua volta De que o que mais Quiseram na vida É algo errado E apenas O seu desejo Pode ser válido O Asta Está agora Nessa situação Como ser validado Sendo que o plano Do vilão É algo Que não tem como Contornar Eu disse aqui Alguns vídeos Atrás Que não bastará O Asta Não concordar Com o planejamento Do Lúcius Ele vai precisar Quebrar a vontade Do Zograt E ainda mostrar Para todo mundo Que o que o Lúcius Está fazendo É errado Não é só O Asta Chegar e falar Para ele Desistir Que o mago Vai largar a mão Do seu planejamento Não Muito pelo contrário O que o Lúcius Vai fazer É confrontar O Asta Você vai falar Tá E daí O que você pensa O que você quer fazer Qual é o seu planejamento Como você consegue Me garantir Que fará O mundo melhor Como você fará Esse mundo melhor Sem ter Essa desigualdade Que eu quero acabar Com a minha utopia Essa é uma forma De convencimento Que fará O Asta Pensar Deixará Realmente O personagem Cair em si Que tudo Que ele está Pensando De que tudo Que o Lúcius Está criando É um plot Irremendável Que é um plot Que não pode Ser destruído A não ser Que o Tabata Tenha algo Escondido Por detrás De tudo Por isso Que eu estou Dizendo Para vocês Que esse É um dos Plots Mais complexos Do mundo Dos mangás Dos últimos tempos Não é algo Como o paradoxo De bootstrap Poderes com gravidade Ou coisa do tipo Mas é algo Simples Algo que está Enraizado Na mente humana Desde os primórdios Que é o desejo O desejo Do homem Levou a conquistar O fogo A água A eletricidade O vento O ar A terra E tudo Quanto é coisa A humanidade Pode fazer O que quiser Desde que Mantenha Acesa A chama Do desejo Por mais Que esse Plot Possa parecer Simples Na prática É algo Extremamente Complexo Basta Ver apenas Os comentários Do meu Último Vídeo E verão O quão Asta Está ferrado Ou melhor Dizendo Pare e pense Sobre o que Você faria No lugar De Yami Nakt Lily Noelle Nozel E Merleona Escolheria O Asta Ou as pessoas Que mais amou Na vida É como Pedir para você Escolher Seu pai Ou seu irmão A sua avó Ou a sua irmã Isso só deixa as coisas ainda mais interessantes Porque são escolhas impossíveis O fato de que os magos terão que escolher ali Sua mãe Sua mãe Ou Asta Seu irmão Ou Asta Seu melhor amigo Ou Asta Deixa as coisas ainda mais interessantes Esse complexo realmente vai mexer com a cabeça do personagem Vai mexer com a cabeça do Prota De que Para ele se tornar rei mago É algo impossível Porque Nesta visão Ele não pode alcançar Esse desejo Se o Lucius Se o Lucius Está dando tudo Que as pessoas Sempre quiseram Como que ele Vai conseguir Recompor Toda essa vontade E é certo Que 99% Do fandom Acredita Que o Asta É o mais forte Da obra atualmente Não dando chances Para ninguém Nem nos contra-ataques Agora Mas O que o personagem Pode fazer Contra isso Matará Todos que ficarem Em seu caminho Derrotará Aqueles que decidirem Escolher o caminho De Lucius Por conta própria A gente sempre Se questionou Como seria O vilão ideal Do Asta Que pudesse Impedir o seu sonho Mas Se não existir As pessoas Para que ele Possa reinar Como que ele Vai se tornar Um rei mago Se não existir Pessoas Na qual Seguirão ele Como que ele Vai se tornar Esse rei Como que ele Vai se tornar Essa figura Se as pessoas Decidirem Seguir o Lucius Como que o Asta Vai se tornar Um rei mago É uma possibilidade Impossível Não existe A capacidade Do Asta Se tornar Um rei mago Sem súdito Sem pessoas Que vão lhe seguir Sem um sistema Para poder Lhe abraçar E essa é uma forma É uma performance De como o Lucius Está amarrando Tudo De todas as formas De todos os jeitos Para que Todas as pontas Sejam presas Em um único laço No final O autor Fez isso Brilhantemente Por mais Que não exista Vilões A altura Do Asta Na história Hoje em dia A complexidade Para onde o Prota Está sendo levado Mostra que Seu trabalho final Será quase Impossível Mesmo Tendo um poder Absoluto Nada pode ser feito Se todos quiserem Seguir a vontade Do Lucius Nada pode Prosseguir Nada pode Se encaminhar Se todos Seguirem A vontade Do Lucius Se os desejos Dos seus corações Forem maior Do que a fé Em acreditar No mundo Em que o Asta Pode criar No mundo Em que o Asta Pode idealizar Através da sua Anti-magia Ou seja lá O que o personagem Vai prosseguir Daqui pra frente Mostra que Sem essas pessoas Ao seu lado O Asta Não pode Realizar O seu desejo Viram Como é complexo Os desejos De todos Versus O desejo Do Asta Vão se combater Vão se confrontar E esse arco Tem de tudo Pra ser Com certeza Um dos maiores Arcos Do mundo Dos mangás A saída Que o Tabata Usará Para responder Essa questão Poderá fazer Black Clover Entrar Para o hall Dos mangás Com os melhores Finais De todos os tempos